Asas Livres E se eu te contar que a água acabou O açúcar que tem é só do meu amor Que coincidência, ó Eu sozinho e você só Por que que a gente não se amarra Um no outro e dá um nó Eu sei você quer desistir Mas tem uma opção melhor Antes de desistir do amor Tenta o meu por favor Se não se vê cê joga fora Vai embora, diz que não deu Mas antes disso prova um beijo meu Antes de desistir do amor Tenta o meu por favor Se não se vê cê joga fora Vai embora, diz que não deu Mas antes disso prova um beijo meu Que coincidência, ó Eu sozinho e você só Por que que a gente não se amarra Um no outro e dá um nó Eu sei você quer desistir Mas tem uma opção melhor Antes de desistir do amor Antes de desistir do amor Tenta o meu por favor Se não se vê cê joga fora Vai embora, diz que não deu Mas antes disso prova um beijo meu Mas antes disso prova um beijo meu Antes de desistir do amor Tenta o meu por favor Se não se vê cê joga fora Vai embora, diz que não deu Mas antes disso prova um beijo meu E não foi só uma vez não Que eu tentei reconciliação Eu bati demais na mesma tecla Eu querendo paz e você guerra Até onde eu sei relacionamento é a dois Meu nome na sua agenda era atender depois Terminei, fiquei mal, eu tô triste Mas quando um não quer dois Mas quando um não quer dois não existe Eu vou sentir falta, eu vou Eu vou beber lembrando, eu vou Você vai passar um perrengue que o meu coração Sofreu, quando perceber que o meu coração sofreu Eu vou sentir falta, eu vou Eu vou beber, eu vou Eu vou beber lembrando, eu vou Você vai passar um perrengue que o meu coração sofreu Quando perceber que o meu coração sofreu Quando percebeu que o meu coração sofreu Tudo que vai volta menos eu Em nome de LG E não foi só uma vez não Que eu tentei reconciliação Eu bati demais na mesma tecla Eu querendo paz e você guerra Até onde eu sei relacionamento é a dois Meu nome na sua agenda era atender depois Terminei, fiquei mal, eu tô triste Mas quando um não quer dois não existe Eu vou sentir falta, eu vou Eu vou beber lembrando, eu vou Você vai passar um perrengue que o meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu Eu vou sentir falta, eu vou Eu vou beber lembrando, eu vou Você vai passar um perrengue que o meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu Eu vou sentir falta, eu vou Eu vou beber lembrando, eu vou Cê vai passar o perrengue que o meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu Tudo que vai e volta, menos eu Asas livres, em nome de LG Produções Tô mal, tô tão mal depois que ela se foi Sem dar tchau me deu fama de boi Comprei casa e chão pau pro bebê Que eu sonhei tanto em ter Tô mal, não levanto nem pra tomar banho O trabalho acabei largando E os boletos insistem em chegar A luz dá pra cortar Sabe o fundo do poço Eu tô lá Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se eu virar cachaça Se eu virar cachaça Se eu virar cachaça não matar Saudade mata Tô mal, tô tão mal Depois que ela se foi Sem dar tchau me deu fama de boi Comprei cachaça e chapaça Comprei cachaça e chapaça pro bebê Que eu sonhei tanto em ter tomal Não levanto nem pra tomar banho O trabalho acabei largando E os boletos insistem em chegar A luz tá pra cortar Sabe o fundo do poço Eu tô lá Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se eu vi, se eu não matar Saudade mata Asas Livres Em nome de LG Produções Oi Tô ligando pra saber como você está Consegui seu número com um amigo de um bar Não desliga, sei que não é um engano Te ligar estava nos meus planos Só queria saber se o gosto do seu beijo ainda é bom Se ainda usa o mesmo perfume Aquela cor de batom Que minha boca inteira borrava Se eu tiverem de tenso me falar É que a saudade tomou conta então Depois de tantas bocas que passaram na minha lista Depois de tantos planos Você ainda na minha vida A favorita Você é a favorita Depois de tantas bocas que passaram na minha lista Depois de tantos planos Você ainda na minha vida A favorita Você é a favorita Só queria saber se o gosto do seu beijo ainda é bom Se ainda usa o mesmo perfume Aquela cor de batom Que minha boca inteira borrava Se eu tiverem de tenso me falar É que a saudade tomou conta então Depois de tantas bocas que passaram na minha lista Depois de tantas bocas que passaram na minha lista Depois de tantas bocas que passaram na minha lista Depois de tantas bocas que passaram na minha lista Depois de tantas bocas que passaram na minha lista Depois de tantos planos Você ainda na minha vida Você é a favorita Você é a favorita Você é a favorita Você é a favorita Mais uma mentira Mais uma mentira Não é possível não Blefa não Que dessa vez não vai ter mais vez Eu te falei que largava de vez Já virou ex Já virou ex E dessa vez tô decidido Vou te apagar da minha vida Você é a rainha das mentiras E eu sou o rei da volta Por cima E dessa vez tô decidido Vou te apagar da minha vida Você é a rainha das mentiras E eu sou o rei da volta Por cima Tá com o nome sujo no meu coração Mais uma mentira Não é possível não Blefa não Que dessa vez E dessa vez não vai ter mais vez Eu te falei que largava de vez Já virou ex Já virou ex Já virou ex E dessa vez tô decidido Vou te apagar da minha vida Vou te apagar da minha vida Você é a rainha das mentiras Você é a rainha das mentiras E eu sou o rei da volta Por cima E dessa vez tô decidido Vou te apagar da minha vida Você é a rainha das mentiras E eu sou o rei da volta Por cima E dessa vez tô decidido Vou te apagar da minha vida Você é a rainha das mentiras Você é a rainha das mentiras E eu sou o rei da volta Por cima Asas livres Em nome de LG Produções Alô seu tratorista Tô precisando desse teu serviço Não se preocupe Não vai dar polícia O valor que me cobrar Eu pago triplo Só você pode me ajudar A acabar com o meu problema Vamos por uma casa abaixo Remolência esse esquema Joga essa casa Embaixo tratorista Se o Ricardão quiser Ele que invista E faça outra casa Pra essa bandida Joga essa casa Embaixo tratorista Se o Ricardão quiser Ele que invista E faça outra casa Pra essa bandida Alô seu tratorista Tô precisando Desse teu serviço Não se preocupe Não vai dar polícia O valor que me cobrar Eu pago triplo Só você pode me ajudar A acabar com o meu problema Vamos por uma casa Vamos por uma casa abaixo Remolência esse esquema Joga essa casa Embaixo tratorista Se o Ricardão quiser Ele que invista E faça outra casa Pra essa bandida Joga essa casa Joga essa casa Embaixo tratorista Se o Ricardão quiser Ele que invista E faça outra casa Pra essa bandida Tchira Deации Tchira 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 E faça outra Ela quer voltar, me pediu perdão Mas eu não aceito sobre a minha condição Sem descontar em mim sua frustração Não é justo eu pagar por uma desilusão Se for pra maltratar, melhor nem encostar Se for pra me ferir, passar longe de mim Você me desgramou, já me despedaçou Uma parte eu já colei, a outra nem emprestou Meu coração não vai ser prego Na parede pra você ser um martelo E pô, 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 sempre batendo E pô, 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 para que tá doendo Meu coração não vai ser prego Na parede pra você ser um martelo E pô, 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 sempre batendo E pô, 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 assim você acaba me perdendo Se for pra maltratar, melhor nem encostar Se for pra me ferir, passar longe de mim Você me desgramou, já me despedaçou Uma parte eu já colei, a outra nem emprestou Meu coração não vai ser prego Na parede pra você ser um martelo E pô, 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 sempre batendo E pô, 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 para que tá doendo Meu coração não vai ser prego Na parede pra você ser um martelo E pô, 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 sempre batendo E pô, 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 assim você acaba me perdendo E pô, 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 assim você acaba me perdendo Meu coração tá ferido Tô bebendo no litro, o cotovelo tá doído E no fundo da garrafa eu só vejo o rosto dela Celular em cima da mesa, o coração corre perigo Os dedos tão formigando, querendo ligar pra ela Já virei o mundo inteiro por causa dessa mulher Eu digo sim, o coração fala que não Tô bebendo naquele bar que a gente sempre se encontrava Garçom, me traga outra garrafa Meu coração tá ferido Tô sofrendo, machucado, culpa desse amor bandido Já tentei fugir pra todo lado Não tem jeito, hoje eu sou um pingo, sou apaixonado Meu coração tá ferido Tô sofrendo, machucado, culpa desse amor bandido Já tentei fugir pra todo lado Não tem jeito, hoje eu sou um pingo, sou apaixonado Tô bebendo no litro, o cotovelo tá doído E no fundo da garrafa eu só vejo o rosto dela Celular em cima da mesa, o coração corre perigo Os dedos tão formigando, querendo ligar pra ela Já virei o mundo inteiro por causa dessa mulher Eu digo sim, o coração fala que não Tô bebendo naquele bar que a gente sempre se encontrava Garçom, me traga outra garrafa Meu coração tá ferido Meu coração tá ferido Tô sofrendo, machucado, culpa desse amor bandido Já tentei fugir pra todo lado Não tem jeito, hoje eu sou um pingo, sou apaixonado Meu coração tá ferido Tô sofrendo, machucado, culpa desse amor bandido Tô sofrendo, machucado, culpa desse amor bandido Já tentei fugir pra todo lado Não tem jeito, hoje eu sou um pingo, sou apaixonado Pingo, sou apaixonado Ei, brother, cê vai e rola ela até quando Tem sorte que ela não viu que só ela quem tá amando Eu só te digo que tem gente aí sozinho que daria tudo pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo Se você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela Libera ela Tem sorte que ela não viu que só ela quem tá amando Eu só te digo que tem gente aí sozinho que daria tudo pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela, cê tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela Libera ela Libera ela Asas livres Em nome de LG Produções Lama não tava nos meus planos Não tava procurando, mas eu encontrei Agora tô aqui falando Foi o erro mais lindo que eu acertei Você, você Virou o meu mundo de ponta cabeça Se um dia do amor duvidei, hoje eu tenho certeza Tira o certo, vem na mosca Eu nem mirei quando acertei sua boca Tira o certo, vem na mosca Era pra ser só uma noite, eu acertei Tira o certo, vem na mosca Eu nem mirei quando acertei sua boca Tira o certo, vem na mosca Era pra ser só uma noite, eu acertei Era pra ser só uma noite, eu acertei Foi uma vida toda Era pra ser só uma noite, eu acertei Lama não tava nos meus planos Não tava procurando, mas eu encontrei Agora tô aqui falando Foi o erro mais lindo que eu acertei Você, você Virou o meu mundo de ponta cabeça Se um dia do amor duvidei Hoje eu tenho certeza Tiro certo, vem na mosca Eu nem mirei quando acertei sua boca Tiro certo, vem na mosca Era pra ser só uma noite e eu acertei Tiro certo, vem na mosca Eu nem mirei quando acertei sua boca Tiro certo, vem na mosca Era pra ser só uma noite e eu acertei Ai, 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 ai Asas livres Comitê, alixem, produções Acontece que você entrou em minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou numa noite fria Eu quero você pra sempre pertinho de mim Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Acontece que você entrou em minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou numa noite fria Eu quero você para sempre pertinho de mim Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Asas lindas Em nome de NG Produções Não tô jogando praga Se tratando de amor Aqui se faz, aqui se paga Vai preparando pra latada O que eu bebi, cê vai beber O que eu sofri, você vai sofrer Vai ver quanto custa amar alguém que não vale nada Traição uma hora tem volta Ela vem e não bate na porta Tô aqui ansioso esperando sua vez chegar Quem traiu, levou Desde que o mundo é mudo e se é regra Vem na mesma moeda dobrado o valor Quem traiu, levou Oh, benzinho, eu não quero seu mal Só sei que no final vai sorrir quem chorou Não tô jogando praga Se tratando de amor Aqui se faz, aqui se paga Vai preparando pra latada O que eu bebi, cê vai beber O que eu sofri, você vai sofrer Vai ver quanto custa amar alguém que não vale nada Traição uma hora tem volta Ela vem e não bate na porta Tô aqui ansioso esperando sua vez chegar Oh, quem traiu, levou Desde que o mundo é mudo e se é regra Vem na mesma moeda dobrado o valor Oh, quem traiu, levou Oh, benzinho, eu não quero seu mal Só sei que no final vai sorrir quem chorou Aces livres Cada sorriso, uma foto Lembranças do meu coração Sentados no sofá da sala Falamos da nossa paixão Eu digo as palavras certas Eu canto a nossa canção Memórias de um filme de amor Que terminou em traição Pegue todos os CDs Pegue os nossos livros As fotografias Joga fora no lixo Leve sua roupa O quadro da sala Sua liberdade Leve na sua mala Fico no vazio imenso Fico no vazio imenso Desse apartamento Vou te arrancar do meu pensamento Me deixe sozinho Eu e o violão Vou te deletar do meu coração Em nome de LG Produções Asas Livres Cada sorriso, uma foto Lembranças do meu coração Sentados no sofá da sala Sentados no sofá da sala Falamos da nossa paixão Eu digo as palavras certas Eu canto a nossa canção Memórias de um filme de amor Que terminou em traição Pegue todos os CDs Pegue os nossos livros As fotografias As fotografias Joga fora no lixo Leve sua roupa O quadro da sala Sua liberdade Leve na sua mala Fico no vazio imenso Desse apartamento Vou te arrancar do meu pensamento Me deixe sozinho Eu e o violão Vou te deletar Pegue todos os CDs Pegue os nossos livros As fotografias As fotografias Joga fora no lixo Leve sua roupa O quadro da sala Sua liberdade Leve na sua mala Fico no vazio imenso Desse apartamento Vou te arrancar Do meu pensamento Me deixe sozinho Eu e o violão Vou te deletar Do meu coração Do meu coração Do meu coração Do meu coração Asas livres Voando até você A gente acabou de fazer amor Eu resolvi pensar na gente Como eu nunca pensei Juro que nunca pensei Que o sentimento Que o sentimento é mais Que esse prazer Que você me dá Não posso te enganar Não sinto mesmo que você Não posso negar Que viaja em seu corpo Teu beijo Teu beijo é meu vício Teu cheiro Teu rosto Mas quando bate a noite A solidão que vem Eu vou pros braços De outra pessoa É ela que eu amo Não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer Demais seu coração Mas pra gente dar certo Essa é minha condição É ela que eu amo Não é você Eu fico com ela Mas vou te ver Duvido que isso só Aconteça com a gente Você é feito droga E eu sou dependente De você Asas Livres Nome de LG Produções A gente acabou de fazer amor Eu resolvi pensar na gente Como eu nunca pensei Juro que nunca pensei Que o sentimento é mais Que esse prazer Que você me dá Não posso te enganar Não sinto mesmo que você Não posso negar Que viaja em seu corpo Teu beijo é meu vício Teu cheiro Teu rosto Mas quando bate a noite A solidão que vem Eu vou pros braços De outra pessoa É ela que eu amo Não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer Mas pra gente dar certo Essa é minha condição É ela que eu amo Não é você Eu fico com ela Mas vou te ver Duvido que isso só Aconteça com a gente Você é feito droga E eu sou dependente É ela que eu amo Não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer Eu sei que vai doer Demais seu coração Mas pra gente dar certo Essa é minha condição É ela que eu amo Não é você Eu fico com ela Mas vou te ver Duvido que isso só Aconteça com a gente Você é feito droga E eu sou dependente De você Eu sei que vai doer Eu sei que vai doer